Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Nessa declaração, Davi atribui a Deus três importantes atributos. Primeiro, ele diz que Deus é bom, segundo, ele diz que Deus é compassivo e terceiro, ele diz que Deus é benigno. E o interessante é que ele diz que cada um desses atributos Deus usa para com aqueles que o invocam. Então, deixa-me considerar rapidamente cada um desses atributos de Deus. Quando ele diz que Deus é compassivo, ele está dizendo que Deus usa de compaixão para conosco. No livro Caminho a Cristo, página 53, Ellen White escreve que Deus não trata conosco como os seres humanos tratam uns com os outros. Seus pensamentos são de misericórdia, amor e terna compaixão. Isso quer dizer que quando estamos passando por tempos de tribulações e fraquezas, Deus se compadece de nós e ele nos trata com amor, com misericórdia e com compaixão. Ele dia a dia leva o nosso fardo, conforme Salmo 68, 19 nos diz. Davi também diz que Deus é bom e é benigno. Essas palavras podem parecer sinônimas, mas elas possuem significados diferentes. E para compreendê-las melhor, basta vermos o oposto delas. O oposto de benignidade é malignidade, ou seja, o que não é benigno é maligno. E o oposto de bondade é maldade, ou seja, o que não é bom é mal. Outra coisa é que benignidade ou malignidade estão ligados aos sentimentos e bondade ou maldade estão ligados às ações. Isso quer dizer que Deus diuturnamente tem sentimentos benignos e ações bondosas para conosco. E tudo que é maligno e maldoso não procede de Deus. Deus até pode permitir algumas provas em nossa vida, mas elas não chegam a nós com sentimentos malignos ou ações maldosas da parte de Deus. Elas são instrumentos da benignidade e bondade de Deus para nos aperfeiçoar. Agora, Davi também diz que todos esses atributos de Deus, compaixão, bondade e benignidade, são disponibilizados em favor daqueles que o invocam. Jeremias capítulo 29, verso 12, reforça essa ideia. Deus nos diz através do profeta, Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Invocar o Senhor não é outra coisa, se não chamá-lo pelo seu nome. E quando invocamos o nome do Senhor, ele vem para perto de nós. Assim como quando você chama alguém pelo nome e essa pessoa responde e vem para perto de você. Isso é maravilhoso. O que eu quero que você saiba hoje, é que se você invocar o nome do Senhor, ele se achegará a você e toda a sua bondade, benignidade e compaixão serão usados a seu favor. Então, se você quer hoje essa bênção, vamos juntos invocar o nome do Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor é benigno, obrigado porque o Senhor é compassivo para conosco. Obrigado porque o Senhor usa todos esses atributos em nosso favor. Tudo aquilo que o Senhor pensa, tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor sente, é unicamente para o nosso bem, é unicamente para a nossa felicidade. E se em algum momento estamos passando por alguma provação, por alguma diversidade em nossa vida, precisamos olhar para o Senhor e precisamos tentar entender qual é a Tua vontade e, sobretudo, os Teus propósitos, para que essas coisas não tirem o brilho da nossa vida e não nos deixem abatidos mais do que necessitamos. Então, Pai, a nossa gratidão hoje é pelo Teu amor, pela Tua benignidade e que o Senhor nos ajude a enxergarmos isso no Teu caráter. E nos ajude, Pai, a entendermos que tudo aquilo que o Senhor quer para nós são apenas coisas boas. Prepara-nos, então, esse dia para sentirmos essa benignidade do Senhor para conosco. Ajuda-nos a estarmos mais próximos de Ti e, como o profeta Jeremias nos mostrou, que nós possamos invocá-lo e que, ao invocá-lo, o Senhor possa se aproximar de nós, vir até nós, vir ao nosso encontro, para que tenhamos a certeza de que todas as nossas necessidades serão satisfeitas diante da Tua presença e de que, sobretudo, o Senhor vai caminhar ao nosso lado durante todo esse dia. Portanto, Pai, nos entregamos e confiamos mais uma vez a nossa vida ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor para conosco. Então, eu espero que você sinta essa bondade hoje do Senhor na sua vida. Não se desespere com as suas aflições ou com os seus problemas. Apenas confie, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se você foi abençoado com a mensagem de hoje, não esqueça, compartilhe com os seus amigos. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão abençoadas. Isso é lindo. Convide os seus amigos, como você, a se inscrever também em nosso canal. Isso é extraordinário. Vamos crescer com essa família dos minutos de esperança. Deixa abaixo aí também os seus pedidos, os seus agradecimentos. E que Deus te dê um dia de bênçãos e de vitórias. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.